O Fortnite tá passando por um momento de muito azar, tá passando por um momento bem complicado Especialmente agora com o lançamento do Apex Legends, que é o primeiro grande competidor que tá batendo de frente aí com o Battle Royale da Epic Games E entre esse mar de competição, de tretas e de guerra assumida entre os dois games, ainda tá rolando outros verdadeiros desastres que tão fora do controle da Epic Games Agora, a bomba da vez, a última polêmica que a gente pegou aqui, é um evento que rolou no Reino Unido, que não é da Epic Games, mas que se chamou Fortnite Live E que ele foi um total desastre e que tava causando ainda mais dano ao nome da marca Fortnite Olá galera, aqui pra falar com vocês é o Lion, hoje eu tô aqui com o White e a gente vai contar pra você todos os detalhes desse verdadeiro desastre, desse fracasso, desse evento que não era oficial E que rolou no Reino Unido e causou mais dano do que benefício Cara, que bizarro né cara, é difícil você ver um evento assim de fãs que dá tão ruim né, a ponto da própria empresa se meter no meio né cara Cara, eu queria entender qual que foi a ideia do cara de falar assim ó, ele chegou pra esposa a noite né, falou que tive uma grande ideia amor Eu vou fazer um evento com o nome Fortnite Mas ele vai ser um fracasso, tá? E ó, não vai dar ruim, confia Confia na Cal Confia no Discord Mano, começa a contar aí, foi bizarro galera, foi bizarro Olha só galera, lá no Reino Unido em Norfolk, durante o último fim de semana, ocorreu o evento Fortnite Live Esse que é um evento não oficial pela Epic Games, esse que foi um evento que não foi organizado pela Epic Games, não era um evento oficial Ele na verdade foi organizado pela empresa Exciting Events, ela que é uma empresa que organiza eventos no Reino Unido E ela organizou o Fortnite Live com a proposta de ser um evento em que as crianças teriam uma experiência Fortnite na vida real Só que não Só que não Só pela proposta, isso já dá pra ver que tem, tá ligado, umas coisas assim que não dá pra meio que fazer Porque tipo, Fortnite é um jogo Battle Royale né, que você vai ter 100 negros ali que vão cair no mapa e vão se matar Então só isso já tem experiência né, Fortnite eu acho Se você acha que esse evento foi num campo de paintball com 100 pessoas, você tá enganado, não foi Não, galera, esse evento né, que já começa que não é oficial, já pode rolar problema com a época e por não ser oficial Ele rolou, foi um evento pago e os ingressos estavam custando até 20 libras Que isso dá mais ou menos aí quase 100 reais, então a entrada tava sem conto, beleza? E aí o que acontece, quando você ia lá e via o que de fato tinha dentro do evento Você descobria que na verdade ele era um fracasso porque tipo, as filas eram gigantescas A gente teve relatos de pessoas que passaram 2, 3 horas na fila pra poder pegar a pulseira pra ter o direito de entrar no evento Nessa hora tu pensa que tá no parque da Disney, mas não, é no Fortnite Live Você não tá entrando na BGS, você não tá entrando no Hopi Hari, não, você tá entrando no Fortnite Live E aí mano, o evento tava com mais ou menos mais de 2.800 pessoas, entende? Então tipo, tava lotado porque ele era um evento num campo fechado pequeno, entendeu? E aí o que acontece, você não tinha atrações o suficiente pras 2.800 pessoas O que a galera tava falando é que tinha basicamente uma parede de escalada Da qual só podia subir 3 pessoas por vez Então tipo, imagina a fila pra você poder chegar naquela parede de escalada, né? Aí depois você tinha também um escorregador demoníaco Eu não entendi o que aconteceu aqui, mas é tipo um escorrega que passa por um caminhão Mano, eu não entendi Exato, é bizarro Eu não entendi que porra é essa, sério, eu não tô conseguindo entender o que é isso Bom, tá na tela aí pra vocês galera ver e diz o que vocês acham que é esse negócio aí, velho Com certeza, daqui é uma verdadeira experiência Fortnite, né? Nada melhor do que subir numa parede depois de entrar nessa coisa aí E também tinha 4 karts, go karts, né? Tinha 4 carrinhos de karts no evento pras pessoas poderem utilizar Então você tinha uma parede, 4 karts, essa coisa bizarra Tudo isso pra um total de 2.800 pessoas Pela bagatela de 20 libras De 100 reais pra isso, entendeu? Então tipo, eu não entendi do que estava... Como é que eles pensaram que isso poderia dar certo, tá? Um adendo ótimo é que eles tinham um pequeno campo de tiro, tá? Tipo, acho que era pente airsoft Só que eles só tinham apenas 2 vagas por vez Então tipo, mano Eu vou chutar bem alto aqui no máximo Tinha 7 crianças brincando por vez nas atrações Galera, 7 crianças por vez Pra 2.800 pessoas Imagina que da hora Tava muito da hora esse evento, né? Tava muito top E aí além dele ser um evento num campo aberto, tá ligado? Tipo, tá aquela grama, parece um parque Que tipo, não tinha absolutamente nada Você não tinha tipo, PC Você não tinha galera jogando Fortnite no Xbox Não tinha galera jogando Fortnite Era só isso Mano, não tinha ninguém vestido de skins de personagem do jogo, tá ligado? Não tinha cosplayers Não tinha pessoas pagas Cosplayers pagos pra tipo, animar o evento Não tinha nada, mano Tipo, não tinha absolutamente nada que remetesse O Fortnite Mas eles também contaram com um incrível palco pra show Um palco gigantesco de 2 metros quadrados Mano, tinha um palco de 2 metros quadrados, tá ligado? E tipo, eu não sei o que tava tocando nesse palco Mas mano, com 2 metros quadrados eles também não podiam fazer muita coisa Eles não contrataram o Marshmallow, né? Não contrataram... É, eu acho que não teve o Marshmallow Não teve o Marshmallow Eu acho que não teve Mas cara, além de toda a merda que tava dando Que é tipo, horas pra você entrar 2 mil pessoas num ambiente fechado Pequeno Que não tinha atração E as pessoas ficavam na fila pra poder botar a criança numa atração Que não tinha nada a ver com o Fortnite Ainda tava rolando tipo, vendas de mercadorias lá dentro Só que você pensa Vai ter, sei lá, roupa Sei lá, camiseta Coisa do Fortnite da hora? Não Tava tipo, olha essa imagem Tava tendo tocas e bonés Bonés com tipo, símbolo de maconha E toca escrito cocaína e caviar Tipo Mano, era um evento tipo, pra criança de 10 a 14 anos, tá ligado? Tipo, todos os pais estavam acompanhando as crianças basicamente Aí os pais se deparam com tipo, venda de toca escrito cocaína e caviar, mano E maconha, tipo, mano Por que será que isso não deu certo? Será que deu bom, White? Será que deu bom? Não, não, não Não, eu não queria dar spoiler, velho Mas eu vou ter que falar, velho Tipo, o cara, depois do evento ser um fracasso O dono ainda falou que ele pretende fazer isso nos outros anos, velho Não pode ser verdade, velho Eu não preciso nem dizer que isso caiu matando na mídia Todo mundo começou a zoar esse evento ridículo, esse Fortnite Live, né E é claro, tipo, todo mundo metendo pau Tipo, 2.800 pessoas, né Pais, crianças Pedindo reembolso, né Mano, tinha galera que veio de fora do Reino Unido A galera literalmente viajou pra Inglaterra só pra poder participar dessa porra desse evento E aí o que acontece? Esse evento foi um fracasso E, tipo, movimentou tanto hate, movimentou tanto, né Murfúnio que rolou nesse evento Que a Epic Games ficou sabendo disso e teve que tomar atitudes, tá ligado? A Epic Games entrou em contato com a Exciting Events E agora eles estão bloqueados de fazer qualquer evento relacionado ao Fortnite pelo momento atual, tá ligado? Por quê? Porque estava manchando a imagem da Epic Games e do Fortnite Cara, isso aqui é um fracasso, mano Na minha opinião, eles estavam ajudando Porque olha só, escuta A oitava temporada do Fortnite tem toda a relação com o desastre natural Que é os terremotos E ele quis fazer um evento desastroso Entendeu? Eu acho que foi Acho que essa foi a ideia dele E ninguém entendeu a pegada do evento aí Mas beleza Estava tentando fazer uma proposta, assim, de quebrar a quarta barreira, né, mano? Isso, isso E a Epic vai processar os caras, né? Então, a Epic já está vendo os meios legais de processar esse cara Porque aparentemente não tinha aval de autorização da Epic Games pra rolar esse evento Então, tipo, mano, é um evento totalmente, sabe, não regulamentado Não foi oficializado pela Epic Games Então, o cara estava ganhando dinheiro nas custas do Fortnite Sem os direitos pelo Fortnite Então, cara, o potencial de dar merda aqui é gigantesco Sério, dá um processo delicioso pra esse evento Ele podia fazer um evento com o nome Fortnite de fãs Encontro de fãs de Fortnite sem cobrar, né? Acho que daí seria ok Se fosse um fan meet, sabe? Sem coisas lucrativas Sem intenção de ganhar dinheiro entrando ali Ok, tá ligado? Agora não, foi literalmente um evento fechado E os caras estavam cobrando ingresso Então, mano, com certeza vai dar processo, entendeu? O Sean Lord, ele que é o dono da empresa que organizou, né? Esse desastre Ele deu uma leve explicação do porquê que rolou o caos Olha só que, cara, que explicação perfeita, velho Dos... Dos 19 funcionários que foram contratados Oito não compareceram ao evento É que os oito que não vieram eram engenheiros Eles iam construir uma nova parede durante o evento Iam construir oito novos carts E iam fazer um novo escorregador, velho Mano, não é possível Mano, eu acho que eu nunca ouvi falar de um evento tão desastroso, mano Não, isso aqui é uma piada, velho E ele ainda fala que a culpa é porque, tipo, oito funcionários não vieram Só o fato de oito funcionários não irem pra lá já é bizarro, tá ligado? Já é muito esquisito Mas, tipo, você falar que a culpa do evento ter sido um caos É, os oito funcionários que não vieram não é, mano Não Mano, mesmo se tivesse todo mundo lá 19 funcionários pra 2.800 pessoas não é o bastante Ia mais atrapalhar porque ia ter mais gente lá dentro É, tá ligado? Então, tipo, foi um show de... Verdadeiro show de desorganização Foi um desastre, né, pro Fortnite E é claramente a época que tem todo o direito De querer, né, tirar isso dos registros De apagar esse evento, de processar os caras Porque esse evento claramente tá manchando ainda mais a imagem de Fortnite Ainda mais no momento tão delicado, né, cara? Os caras já tão fodido por causa do Apex Legends Aí me aparece... Parece um cara fazendo isso Me aparece esse cara, mano, dando essa incrível ajuda, né? Então, uma salva de palmas aí pra Exciting Eventos Vocês são parabéns, mano Vocês são incríveis, né, na minha organização de evento Parabéns E, mano Só fica uma questão no ar, White Só quero saber uma coisa Quando que vai vir o Fortnite Live pro Brasil? Eu quero saber quando vai ter Mano, tem que franquear o bagulho Tem que ter no Brasil É franquia Eu quero franquear Ô, mano, Exciting Eventos tem que franquear aqui no Brasil, mano Traz o Fortnite Live pra cá, mano Vai ser um sucesso Mano, galera, eu quero saber a opinião de vocês Mano, que notícia bizarra Deixa a sua opinião sobre esse desastre, né? De evento aí nos comentários Quero saber o que vocês acharam E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Pra não perder os próximos uploads Que a gente vai estar trazendo mais notícias E mais debates bizarros do mundo dos jogos aqui no canal Beleza? Enfim, galera Aqui quem falou pra vocês foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu